Nós, mulheres, não admitiremos mais que falem por nós. No dia 14 de março de 2018, a vereadora Marielle Franco foi brutalmente executada junto com seu motorista, Anderson Gomes. Quem quer que tenha tentado colar a sua voz acabou dando início a um movimento popular de proporções inimagináveis. Além de impulsionar seis mulheres pretas das periferias a partirem para a ação política com o fôlego redobrado. Esse é o poderoso tema do documentário Sementes, Mulheres Pretas no Poder. Justiça! 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 Vocês acham que isso vai nos fazer retroceder? Não enganados! Não enganados! O longa foi rodado no Rio de Janeiro durante o primeiro turno das eleições gerais de 2018. A produção acompanha as jornadas desafiadoras de seis candidatas e o processo de construção dessas guerreiras como figuras políticas. Cada uma fez o que pôde, o que não pôde para enfrentar essas dificuldades financeiras e a opressão policial. Mas com o objetivo de despertar nesse enorme continente de eleitores e eleitoras que ficaram desamparadas com a morte de Marielle Frão. E como resposta ao assassinato da nossa companheira Marielle, houve um verdadeiro levante político de mulheres pretas por todo o país. E as câmeras do documentário focaram nessa parte preciosa do fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro. Com essa narrativa potente do documentário Sementes, Mulheres Pretas no Poder, que cobre cada detalhe dessa batalha feminista e racial nas urnas por cargos de deputada estadual ou federal. Uma coisa simples, básica e que é completamente desequilibrada e inoperante por parte das mulheres. Agora eu vou falar um pouco dessas protagonistas. Uma ex-assessora de Marielle Franco, Mônica Francisco, é pastora evangélica e militante do movimento de favelas no Rio de Janeiro. Natural do Morro do Borel, ela se define como mulher, negra e defensora da comunicação comunitária e popular. Outra protagonista é a jornalista e cria da Maré, Renata Souza, que foi parceira de Marielle e tem como pauta a segurança pública, seja na militância dos movimentos sociais, na política partidária e na universidade. Mais uma companheira é a arquiteta e urbanista Tainá de Paula, que atua nas áreas de habitação popular, planejamento urbano e arquitetura pública. Desde o início de seu mandato como deputada federal, Talíria Petroni enfrenta ameaças e intolerância, principalmente nas redes sociais. Desde a execução de Marielle, Talíria vive sob escolta policial. Já Rose Cipriano é professora da Rede Municipal de Duque de Caxias. Nascida na Vila Cruzeiro e criada na Figueira, Rose é especializada em educação especial. E para completar nosso time de super mulheres, a Jaqueline Gomes é a primeira trans a ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores. Professora na Baixada Fluminense e pesquisadora, Jaqueline é comprometida com os direitos humanos e a luta contra o racismo, o machismo e as LGBTfobias. A política tem que ser mais a cara do povo. Porque a gente tem que deixar o pessimismo para dias melhores. Nossa resistência vem de muito antes de nós. Atrás das câmeras, sementes, mulheres pretas no poder, teve uma equipe majoritariamente feminina com equilíbrio entre mulheres negras e mulheres brancas. E esse é o primeiro longa da diretora Ethel Oliveira, documentarista, cineclubista e montadora. Junto com Júlia Mariano, sua co-diretora, que produziu, roteirizou os longas A Batalha do Passinho, eleito o melhor documentário na Mostra Novos Rumos no Festival do Rio de 2013 e Deixa na Régua, que levou o prêmio especial do júri na edição de 2016 desse mesmo evento. E como o documentário deixa bem claro, ninguém se calou, ninguém vai se calar nesse cesteto iluminado formado por mulheres pretas que foram do luto à luta. Nós somos o legado de Marielle. O nosso corpo vai transformar o luto. Nós temos legitimidade para fazer política. Começa hoje a ocupação política e as pretas do poder. A gente não há обязательно queima. achen A CIDADE NO BRASIL